e bom pessoal hoje aqui estou uma novidade aqui no canal né um volante de massa com embreagem dois do peijô expert né o seguinte vou passar para vocês hoje né eu não gosto muito de passar essas coisas mas eu vou passar aqui para vocês o reset dessa embreagem você vai desativar isso aqui levantar ela para cima né ela vai encavalar aqui em cima pontinha e você vai girar isso aqui ó essa travinha essa essa rodinha aqui dentadinha tá você vai girar ela no sentido é sentido horário né eu ficava fazendo um vídeo ficou errado aí na verdade é sentido horário esse parafusinho aqui ó ela é para baixo aqui ó tentar aqui é que eu já fiz o reset dela mas eu vou explicar para vocês aqui como fazer ó esse aqui gira tá ó tá girando nesse sentido aqui no caso que você troca disco novo troca disco novo só troca a lana do disco você vai ter que resetar esse aqui que ela desarma automaticamente conforme o desgaste do disco e ali dentro tem parafuso com um rosca vou mostrar para vocês ali se consigo visualizar tá não sei se vai dar ali pera aí pera aí vamos lá ali ó esse é o eixo parafuso parafuso roscado ali dentro ó né roscado eu vou tirar daqui a pouquinho já mostra para vocês então nesse sentido aqui ó aqui você vai liberar o disco liberar o disco para ó ó pera aí eu já fiz o reset mas vou tentar aqui de novo se vai girar esse aqui ó ó ele gira tá já tá no final da rosca já vou mostrar para vocês aqui então vocês verem como isso é real tá vamos lá então vou dar uma pausa aqui gente já volta bom tava esquecendo de uma coisa ó o disco aqui ó ó ó esse é o disco tá aqui embaixo eu soltou dentro ó minha mão tá por baixo aqui ó tô lá por baixo tá solto o disco tá antes tava travado aí tive que fazer o reset e para liberar o disco com lona nova então vamos tirar aqui já voltamos bom pessoal tirando então aqui né fazendo uma prensa ó que disco o disco tá aqui embaixo de escolher a nova como eu falei para vocês e o volante bimassa que feito o conserto ok feito o conserto do volante vou mostrar para vocês aqui agora essa rosca e cadê essa coisa bendita rosca pera aí já achei a luz reflete aqui gente não consegue visualizar tá escondido lá dentro essa rosca ó lá embaixo bom pessoal então é um eixo parafuso né um parafuso com rosca aí você gira isso aqui para fazer o reset bom vocês vão entender né no sentido aqui para cima você coloca a chavinha de cima a chavinha assim ó ó fina vai ser muito grande tem que ser quebrado aqui o cantinho aí ela encaixa aqui ó você vai girando quiser voltar para cima você volta e se consigo voltar aqui ó tá girando ó ó ó a estrela e se eu subir agora por cima aqui ele vai liberar o disco se eu por baixo vai travar o disco beleza ó interessante isso aqui viu ó quanto mais eu rodar aqui mais vai liberar o disco se você não sabia aprender hoje e não procurar não procurar não desmontar esse platô que tem umas molas aí dentro ela esticado de uma ponta a outra aqui pensa no negócio difícil você vai perder a embreagem procurar não desmontar a embreagem né esse aqui de uma placa bonita ó essa placa bonita o que que fiz fiz um um polimento né pra que tava bonita estado de novo esses funinhos originais para o sistema aqui de montagem deu reset né e ela desarma automaticamente conforme o desgaste do disco beleza bom pessoal conserto de massa e em uma inovatura de embreagem finalizado por hoje é só mais novidades até a próxima